E no vídeo de hoje você vai ver Campeonato do Coreia tá insano, meu parceiro Quebra de cal, Farpas, trocação insana Então vamos ver E o Elgato, será que vai contratar o Bita e o Japa BKR? Bem, ele falou sobre isso E o Igor X também fez um leve desabafo E falou o quão o Free Fire mudou de antes pra hoje Veja o que ele disse Farpas, voltando ao campo do Coreia O Dantes postou o clipadinho no Instagram E também explicou o motivo de ter caído na cauda FSK Veja tudo isso agora Então meu parceiro, fortalece muito com o like Vai ajudar demais Deixa o like e compartilha também pra seu amigo Que não conhece o canal, vai me ajudar muito mesmo Então bora começar o vídeo, hein? Solta! Fala, tropa, vizinho rápido aqui Eu tive que excluir o vídeo de ontem, tive problema com o YouTube Mas se liga só, assista esse vídeo completo hoje Não vai ter minutagem, tá bom? Pra recuperar o feedback do vídeo de ontem, tá bom? Então por favor, ajuda aí, mano O vídeo todo dia é insano, hein? Então bora lá E já falando em camisa de time, tropinha Será que a camisa de time vem pro Brasil? Bem, isso aí foi no servidor da Indonésia Onde o inscrito tirou e me mandou o print E já tá lá Será que vem? Vamos esperar Ave Maria, doido Aí, tropinha Compartilha aí com seus amigos Gelo Guidinho E o time do Vitória da Bahia Que vem pro Free Fire Já está contratando? Alguém tudo indica O JV7 e o Coffee Monster Estão indo para o time do Vitória Vamos aguardar E tem um novo personagem no Free Fire E é o Hudson Amorim A habilidade desse personagem Só é ativada quando ele morre E automaticamente ele começa a narrar Jogadas do seu time E também do time adversário Você tem planos hoje? Vai dormir? Então, hoje eu vou estar viajando pra Ilha Skyman Que eu tenho que fazer o quê? De novo Eu tô com treinamento de airsoft aí Eu tenho que fazer uma gravação do comercial lá Pra amanhã promover aí Um vídeo novo aí Lá na plataforma aí Nossa, é É naquele tal de Laude Exatamente Eu tô curiosa pra onde o senhor vai? Eu vou chegar lá mais na manhã Tem mais missão aí Pesada Muito curiosa Vai pro Rubi também? Descansado É pra ir com a sua moto? Vai, pô, na minha moto Novidades em breve Quem sacou, sacou Quem não sacou Obrigado, nossa A gente já tá no lugar deles, mano Ia ficar mech, gato Subi agora A antena é essa aí Quanto era como, Tadjão? Bagulho de sexto Eita Os caras tem esse ozão, mané Coisa boa Eu não contava nem Coisa boa, coisa boa Ah, então eu vou contar não Senão não vai ser uma novidade Senão não vai ser coisa boa Vai ser coisa boa, coisa boa Vai contar só isso, Tadjão? É isso É, eu tô com muito Claro, então só assisto E hoje eu apresento a vocês, rapaziada A Season 8 do Champions Cup E pra minha ação Cinco mil reais Várias guildas enormes aí do cenário Pra você conseguir treinar o seu squad E entrar de vez de um competitivo O campeonato é 100% mobile E a inscrição é apenas 25 reais Se você tiver interesse Vou tá deixando aí o link na descrição Já corre lá e acessa, hein, Tadjão? Várias guildas enormes aí do cenário Interesse E aí, Topinho, o que será? Comenta aí se você já sabe. Novidades em breve. Planador, mano. Aquele bagulho tinha tanto bug que os caras atirou, né? Ah, bug de voar lá em cima, né? Não tira o bug e me tira o planador, é tão difícil. Planador era bom pra campeonato. Ia botar o meta do jogo, hein, mano, esse planador aí, viado. É que não teve tempo pra mudar, tá ligado? Mas ia. Não sei onde tá o Igor, não, tropa. Quando vocês sabem onde tá o Igor, vocês me falam, que eu também não sei. Regulando o sono, mas a tarde ele não treinou também, mano, que eu saiba. Eu acho que o Igor não foi nenhum dos treinos hoje, se eu não me engano, tá ligado? Tenho quase certeza. Eu tinha até perguntado pro XIXIX. XIXIXIX? O cara tá perguntando aqui se o Igor treinou hoje. Sei que vem todos os treinos. A gente jogou um camping duo e depois a gente jogou duas partidas do Diário. O Igor? Aham. Beleza. Aí, tropa, tá respondido, então. Ele tá regulando o sono mesmo. Ele jogou a tarde. Ah, não! Só que a tarde eu não tava, tá ligado? Eu cheguei quase agora. E o Igor X, rapaziada, faz um leve desabafo e diz que o Free Fire tá bem mudado. Antes não era assim. Vale ressaltar que essa live faz uns dois dias atrás. Pô, eu tava vendo a live do Black. Tipo, o Black falou um bagulho na visão, tá ligado? Tipo, antigamente não tinha essas paradas não, velho. Antigamente todo mundo era amigo de todo mundo. Todo mundo jogava X Squad central, X central. Se matava, gastava onda, postava no status, zoava. Ninguém ligava pra nada, mano. Hoje em dia é tudo treta. Um querendo ser melhor que o outro, tá ligado? Hoje em dia todo mundo quer ser melhor que o outro, mano. O povo doido da cabeça, mano. E é os próprios caras, tipo, que deviam dar exemplo, tá ligado? É nego que tem que dar exemplo, mano. Eu botei na minha cabeça, mano. Olha o tanto de gente que deve tá assistindo aqui, mano. Se eu falar uma merda assim, ah, eu não gosto de não sei quem for. Eu não gosto de não sei quem, cara. Tem que ficar quieto, mano. Tá ligado? Eu não posso ficar falando merda dos outros, velho. Porque eu tenho que ter botado na minha cabeça, mano. Que se eu falar uma merda de alguém, tá ligado? As criançada, a galera que não entende muito, que gosta de mim pra xingar o cara, tá ligado? Tem que ter consciência, mano. Tem que entender que você tem influência, tá ligado? Galera que tem influência que fala muita besteira, mano. Tipo... Tem que entender, tá ligado? Como que funcionam as coisas, mano. Parece que você é louco, velho. Sei lá, velho. Entender, velho. Eu fico meio pato, tá ligado? Com essas paradas. Não é questão de hype, não. Exatamente. Tá ligado? Tipo... Nem eu vou ficar quieto. Porque tudo é fora. É, tudo é fora. Sei lá. Não tem paciência, não. Eu não... Ô, tropa. Entendo uma coisa. Nem de reserva eu tô na lista lá pra jogar NFA. Se eu falasse o motivo que eu não tô jogando NFA... Ai, eu ia... Tá ligado, né? Ai, ai. Então vocês param de me chamar de reserva, seus merda. Você está doido que eu fale que as novidades? Mas não vou falar, não. Desde que mês que vem... Já falei, não vou pôr o bita nem japa. Não por agora. Já falei. Talvez ano que venha. Ano que venha. Talvez ainda. Nem acerta. Você tá ligado aqui? Meu Deus! O Edson vai falar Aldis. Tá ligada, né? Não tô, não. Não vai? Ele vai, só que tipo assim... Ele vai fazer uma temporada só. Porque ele não quer ficar longe da família, entendeu? Pode ser. É, tá ligado. Gostou? Gostou da novidade? É o lugar de uma pessoa de lá que vai sair, tropinha. Novidades em breve. Novidades em breve. Quem vai sair? Um modelo, tá ligado. Modelo? Ele vai entrar aqui tipo pra ser outro modelo. Porque ele não é bonitão? Ele não é lindão. É? E agora, topa, os melhores momentos aí do campo e do Coreia. Tá muito bom. Vale ressaltar que o campo do Coreia acontece terça e quinta-feira. Tá bom? Nove horas da noite na Twitch. Me corrija se eu estiver errado. Então vamos lá. Tendo ali junto com o Alizinho e com o Baque. Temos três da Laude contra o quatro do Fazupi. Bora ver quem vai levar melhor até agora. Foi o time do Fazupi. Ele levou a melhor. Meu nome. Será que derrubou? Já flipou um capão ali. Será que derrubou nesse tiro? Olha o Baque. Baque derrubou o ponto um. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Baque ruxando. Baque ruxando no time do Fazupi. Vai tirar que vai na capa com o time derrubar um. O time da Laude consegue derrubar um. Vamos ver quem foi. Vai deitar o time do Fazupi. Baque começa a dar aquela rilada insana. Turizinho foi o que levou o Moreno. O time do Fazupi ficou apenas com dois agora. Meu Deus. Entraram na vantagem. Agora estão na desvantagem. Vamos ter que sair fora, hein? Bem que essa 12 aí. Apelação total. Dois tiros. Essa 12 é. Bau, bau. Eita. Caiu. Eita. Demorou muito pra voar. Meu amigo. Turizinho dá milhões em um. Sobrou só o Recon pelo time do Fazupi, rapaz. Procurando o Recon, hein? Equipe da Laude procurando o Recon. Ave Maria. Olha a Laude. Recon consegue levar um. Meu Deus. Elisinho moscou e cai pro Recon. Laude apenas com dois. Agora contra um. Recon dá mais tiro e um quase derruba mais outro. Recon consegue derrubar mais um. Acaba morrendo pro Turizinho. É vapo. Vamos ver. Quatro contra quatro agora. Quase esses quatro mais esperados desse evento. Vamos ver agora. Meu amigo do céu. Vamos ver o que vai acontecer agora nessas quedas. Elisinho já derrubou o Elisinho. Elisinho derrubou o Sins, hein? Bora ver agora o time que tá na desvantagem. Que é melhor ter lá três do que ter lá quatro. O time da Mog também tá só. Dances já deitou na parte de cima. Recon também tá na parte de cima. Ui, não. Recon tá na parte de baixo. Moreno também na parte de baixo. Tão rajando muito um inimigo. Vamos ver se eles vão conseguir levar um. Acabaram derrubando o Elisinho. Elisinho foi de errado, Elisinho. Três contra três agora, hein? O B conta Laude, meus irmãos. Jordan mais separado. Esses dois. Meu Deus do céu. O mais esperado tá acontecendo entre nós aqui, rapaziada. Olha o Jordan. Jordan tá perto desse cara ali. Jordan tá ruxando, meu irmão. Olha o Jordan ruxando. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Jordan... Ai, meu Deus do céu. Jordan derrubou o Dantes. Tu faz o pain. Na verdade, ele tá recuando. O Laude tá trocando contra o time agora. Olha o Turzinho caiu novamente. Vamos ver se vai salvar o Turzinho. O time da Princesa tá chegando ali pra trocação insana. O time da Laude vai ficar complicado pra eles. Se o time da Laude não recuar, eles podem ser um dos primeiros times a morrer daí. Vai ter que dar aquela recuada. Vamos ver. É quatro contra dois agora. Tem que tomar cuidado. Trope tem que tomar cuidado. Tomou muita rajada na parte de cima. O time do Fazer Pay já deu aquela recuada. Não quer mais saber de nada. Quer deixar aquela trocação pros caras. Bora ver agora o time da Laude aqui. Apenas com dois. Bach e Jordan aí. O Jordan consegue levar um. Vai acabar finalizando. Na verdade, quem levou foi o time da Amazon. Opa, olha o Bach. Bach caiu. Quase foi finalizado. Vamos ver o que vai acontecer agora. Jordan tem que tomar muito cuidado pra não tomar tiro de cima. Jordan acaba sendo finalizada. Laude morre entre os primeiros times, meus irmãos. Laude é eliminado. O time da Amazon tá passando o trator em todos. FSK quando o Fazer Pay. Olha, a Fazer Pay caiu. Meu Deus, a Fazer Pay caiu na cauda. Foi exatamente, rapaziada, aí na queda 3 em que a equipe da Fazer Pay quebrou a cauda FSK. Inclusive, o Dantes fez a sua clipada e postou no Instagram. Com direito aquela musiquinha vai um ar de cada vez. E não pense que parou por aí. Pois ainda nesse vídeo você vai ver o Dantes explicando porque quebrou a cauda FSK. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae. Ae, faz a fila, meu. Ae, ae. Ae, ae. Aula, meus irmãos. Tímido faz o pé ca... Olha lá, estamos zoando ainda. Não. Acaba derrubando um. Só sobra o Síncio, o Dantes. Meu Deus do céu. Faz o pé, está ruxando, não quer respeitar. Dantes acaba caindo, sobrou só o Síncio vivo. Chegaram pelas costas dos inimigos. Meu Deus do céu. Sobrou só o Síncio. Laude está chegando. Olha a Laude chegando. Era o time do Black. Foi pego pelas costas. Laude está chegando. Olha o Síncio sozinho. Vamos ver o que o Síncio vai fazer sozinho. Meu Deus. Síncio sozinho. Feitou o Turzinho. Tentou pular para cima da cabeça dele. Será que vão entrar no buraco do Síncio? O Síncio sozinho entrar no buraco dele. É o parque do Turzinho. Todo mundo junto com o Síncio. Está correndo para lá e para cá. Vai ter que correr muito. Dá-me dois e um. MEU DEUS DO CÉU. VABO. Cadê o Síncio? Não consegui clicar no Síncio ainda. Está dando aquela lagada no servidor. Isso é problema do servidor mesmo. Síncio está na parte de cima. Moreno. Cadê o Moreno? Moreno está descendo. Síncio está de Dino. Está trolando esse Moreno. Opa. Aquela rotacionada parecendo roda-roda. E aí o time do Faz do P contra o time da Laude. Eita. Olha o Síncio. Já arrasou muito. Síncio quase derrubou outro. Síncio derrubou um. Quase derrubou outro. Será que vão conseguir salvar? Salvaram ainda. Meu Deus do céu. Vamos ver o melhor. Olha o Dantes. Dantes puxando sem respeito algum contra o time da Laude. Tomou o time da direita. Vai ter que dar aquela recuada. O time da Bogues já está acendo ali. Que lá Moreno acaba... Moreno caiu. Dantes atirando alguma encravada de um. Vamos ver agora o time do Faz do P está sofrendo para o time da Laude. Olha o Dantes atirando de 18. Está brincando esse menino. Está jogando demais. Eita. Meu Deus do céu. O time do Faz do P está sofrendo. Olha o Síncio chega. Começa a derrubar um. Quase derrubou um. Vamos ver agora o time do Faz do P. Agora o time da Laude está na vantagem. América por enquanto. Olha o Recon começa a tentar dar tiro para lá. Acaba caindo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vai. 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 Moleque. No vai perdendo oooooo. Eu. Não estava nem aí. Hamilton. Amassei. Fiz. Clipado. Fiz meal. E fiz. Clipado. Muita. Que parada... O Rogério tá em primeiro, isso mano... O Tropa tá em primeiro... Katana 3, 3, 3... Ninguém morreu na Katana não, Tropa. Não é isso? Ninguém morreu na Katana não, mano. Eu que fui tentar matar na Katana. Tava foda-se. Vamos combinar assim. Eu taquei a Katana e morri costa. Eu não vou ficar calado não, né. Tem que ter uma... Matei o cara na G18, matei os 4 da Ellie. O cara quitou pra não dar kill. Tem que zoar mesmo, pô. Tá bom. Quem quitou? Ele. Vai, faz a fila e vem. Mano, por que nós quebrou a calca? Porque tipo... Ó, Tropa. Pode ser assim. Nós tava lá no chat, né. Aí o Elting mandou... Onde é a festa? Pra eu chamar o Uber. Aí botou um bagulho de pergunta. E escreveu o GraveWard do lado. Aí pá, né. Aí tudo bem. Aí geral começou a copiar e colar isso aí. Aí nós... Mano. Não vamo Grave. Vamo na cal deles, já que eles falaram isso. Nós foi na cal e matou os caras na cal deles, Tropa. Por isso que nós queriam lá. Os caras, pô, tá falando merda pro cara... Nós nem távamos falando dele. É, nós tava lá no chat suave, Tropa. Nem falamos... Nenhum momento a gente dirigiu... Nenhum dos quatro dirigiu a palavra pra eles. E após isso tudo, você nem imagina como ficou o chat do Elton. Mas e aí, será que ele farpou de volta? Tropa, não vou farpar ninguém, porra. Pode me farpar o tanto que quiser. Não vou responder. Tu já sabe que eu não respondo. Só respondo quando eu faço alguma coisa. Aí o time vai manter o voto de silêncio. Não vou farpar. Entendeu? Não vou farpar. Eu vou ter que soletrar pra vocês. Não vou farpar. Voto de silêncio. Caí no três squad, quatro squad central pra daqui hoje. A gente... Acho que deu uma subida na tabela, né? Mas ainda deve faltar uns 200 pontos, brincando. Mas deu uma melhorada. 200 pontos é muito? Tipo assim, pela pontuação? Não. É... São dois dias amassando. Mas o que importa pra gente é a Pain morrer, tá ligado? Matou a Pain também. Ou ele na pontuária, tá ligado? Peguei a visão. Mas também nem tô ligando muito não Foca em NFA Mas também nós temos que amassar Pra vir forte pro final